Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Fechando eu os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Pego nas mãos Pego nos pés Jesus está sofrendo E sabe do eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez E agora são mãos feridas Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Livre Que ele precisou sofrer Cicatrizes que provam Apar condition